O que é essa coisa maluca que os pescadores ficam fazendo em volta do lago ali depois que é remessa? Faz um barulho danado e muita gente não sabe, né? É simples, pessoal. Esse movimento de chasquear a linha que a gente fala é para afundar essa linha. Porque dessa forma, principalmente na pescaria com boia cevadeira, a linha não vai ficar na superfície e correr com o vento. Dessa forma ele consegue manter a sua boia, a sua cevadeira, no ponto de pesca, ali onde ele está cevando. Então é muito útil, realmente é bem estranho para quem não conhece e fica vendo o pessoal fazer. Parece que é mandinga, né? O pessoal fala, rapaz, o que esse cara está fazendo? Mas não, é apenas essa técnica de chasquear para afundar a linha. Porque a linha encharca e dessa forma ela não fica na superfície. Vou mostrar na prática para vocês. Não coloquei nem ração na cevadeira, estou com uma big tamada barão e também não fiz o chicote, só para poder demonstrar para vocês. Fiz aqui meu arremesso, que eu vou jogar bem próximo mesmo. E agora, esse movimento aqui, que vocês que não conhecem devem achar bem maluco esse negócio. Aqui tem bastante pedra na beirada, então vou tomar cuidado, tá pessoal? Esse movimento, colocar a ponta da vara na água e girar, é que vai fazer com que essa linha afunde. Dessa forma, a linha afundando, porque vai encharcar, a minha boia não vai ficar movimentando com o vento. Vai ficar paradinha ali no ponto de ceva. Vou fazer mais um arremesso mostrando para vocês. Nossa, deu um rebojo bonito ali, pena que a gente não está pescando hoje. A gente está gravando aqui as dicas. Quinta do Aveiro, pesqueiro localizado em Valinhos, muito próximo de Campinas. Tem uma estrutura sensacional e que é do meu parceiro Léo. Cedeu o espaço para a gente poder gravar as dicas e mostrar aqui no canal do Loucos por Pesca. Arremessando. Essa boia tem uma aerodinâmica muito favorável, que a gente não precisa nem colocar muita força. Se a gente não fizer aquele movimento, percebe que a linha fica bem na superfície. Isso faz com que qualquer vento, a minha boia vai modificar de lugar. Vai atrapalhar os pescadores que estão pescando aí nos quiosques do lago. Isso não é bacana. Isso aí realmente atrapalha a pescaria de todo mundo. Então, chasqueada neles, galera. Dessa forma, a linha afunda e todo mundo vai poder pescar de boa com a boia paradinha no seu lugar. Beleza? Então, não é maluquice não, não é mandinga não. É muito importante na pescaria de superfície. Valeu, galera. A gente volta em breve com mais uma dica do Loucos. Você que curte o nosso canal, inscreva-se, deixe comentário, compartilhe com os amigos, deixe o seu like no vídeo também, interaja com o Loucos por Pesca. Assim, a gente pode trocar bastante informação, porque estamos sempre aprendendo na pescaria. Ninguém sabe de tudo, galera. E essa troca de experiência, de informação, é sempre muito importante para os dois lados. Nós estamos sempre aprendendo com vocês também. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima pescaria ou uma dica de pesca como hoje. Tamo junto. Um grande abraço e vamos pescar! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.